Outra confusão familiar terminou com um homem de 30 anos baleado no Vale do Aço, olha só. De acordo com a polícia, o homem teria agredido a companheira, que é mãe de um rapaz de 21 anos. E ao tentar agredir o jovem, foi baleado por ele. Mas que caso semelhante, hein? A Gisele vai contar isso pra gente. Ô Nico, olha só, de acordo com testemunhas, este casal estariam juntos há 13 anos e a briga entre eles eram constantes. E que neste último sábado, o homem teria feito uso de bebida alcoólica, chegou em casa e começou uma nova discussão com a mulher e a agrediu com socos e empurrões. E o filho dele, o filho da mulher, perdão, quando chegou no imóvel, se deparou com essa cena e acabou reagindo. O homem que estava agredindo a mulher, inclusive, segundo testemunhas, chegou a segurar a mulher pelo pescoço. E aí foi que o filho ficou ali um pouco nervoso com o que ele estava fazendo com a mãe dele. Só que o homem, ele partiu pra cima deste jovem de 21 anos. Ele não contava que o jovem estava armado. E aí foi neste instante que o rapaz, de 21 anos, ele sacou a arma e efetuou o disparo. O homem de 30 anos tentou correr, mas ele acabou sendo atingido pelos tiros e foi socorrido ao hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga, onde ficou internado. Um dos disparos acertou a cabeça deste homem de 30 anos. E até o momento, não há registros também de onde se encontra este jovem. A polícia ainda não capturou o jovem de 21 anos, que fugiu logo em seguida desta confusão aí dentro de casa, Nico. Certamente ele será encontrado ou vai apresentar junto com o advogado, né? Porque ficou muito feio, né? Uma confusão familiar ainda, né, Gisele? Obrigado.